O amor é um encontro entre duas pessoas, encontro de emoções, sentimentos e hoje nós podemos ver esse encontro que marca tantos os outros encontros na vida de vocês. A noiva está encantadora, demonstra a sua suavidade, a sua beleza. O noivo vem confirmar tudo aquilo que ele sente e tudo aquilo que ela é para ele. Só falta dois. O noivo vem confirmar tudo aquilo que ele sente. O que Deus uniu, o homem não separa. 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 Que os seus sonhos sejam os meus sonhos E que eu possa viver Eternamente ao seu lado Aos que estão casados Carlos e Fernanda Uma salva de palmas Eternamente ao seu lado Eternamente ao seu lado Se inscreva num来o Eternamente ao seu lado Eternamente ao seu lado Música Com vocês os dois, Fernanda e Carlos Música 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 Música